Fala galera, videozinho rápido aqui, jogo rápido bicho. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a pegar aí um reembolso, sim meus amigos, reembolso. Caso você tenha comprado alguma coisa com IP, né, ou essência azul, ou chame como quiser, ou RP, até mesmo RP, pelo menos na minha conta, tá mostrando que eu posso resgatar alguma coisa que eu peguei, ou que eu comprei, obviamente, que seja reembolsável desde novembro do ano passado. Então, entre novembro e hoje, se você comprou alguma coisa e se arrependeu, ah, eu não sei o que fazer, eu não quero mais usar isso na minha conta, eu não jogo com esse campeão, comprei a skin à toa. Bom, você pode simplesmente solicitar um reembolso, eu vou ensinar vocês a fazer isso agora. Simplesmente você vai entrar no link que tá aí na descrição desse vídeo, esse vídeo vai ser bem rápido, eu prometo. Você vai entrar aí no link que tá na descrição desse vídeo e vai parar nessa página aqui onde eu estou. É uma página oficial do suporte do League of Legends, só que em inglês. Tem a opção de mudar pra português aqui, cadê? Se você mudar, ele para de reconhecer esse Refound. Então, é bem provável que isso seja uma coisa da Riot Games lá, por enquanto, e que ainda não tenha chegado aqui. Mas a gente vai testar pra ver se consegue tranquilamente aqui o nosso reembolso. Então, a gente tá aqui na página, né, que tá aí na descrição. Vocês vão clicar em Login. Logguei aqui o Ramos do Lixo, é a minha conta, depois eu vou mostrar a conta do LoL pra vocês verem que é a mesma conta, certo? E aqui, tem uma descrição e eu tenho aqui, ó, você atualmente tem um Refound Token, Refound Token. Enfim, clica aí em Give Me the 2020, é alguma coisa assim. O Joel Santana falando inglês é maravilhoso. Mas tá aqui o Blitão, apareceu o Blitão, mostrou lá que eu tenho um Refound. Então, agora eu tenho dois. Por quê? Porque eu já tinha um anteriormente antes de fazer esse vídeo. Enfim, eu vou mostrar lá na conta pra vocês como que vocês veem se vocês têm um Reembolso. E após fazer esse processo no site, vocês vão conseguir, normalmente, ter um Reembolso também. Então, eu vou abrir aqui a minha conta do League of Legends, Liga das Lendas. Como vocês podem ver aqui, ó, Ramos do Lixo, né? A minha conta, quem quiser adicionar aí pode ficar à vontade. Eu sou Gold 4 Afundadaço. Nível 242, aquela pouca vergonha toda. E eu vou voltar aqui na loja, na página inicial da loja. Deixa eu sair daqui. Página inicial da loja, né? Pra vocês verem. Então, vamos lá. Entrei aqui na loja, né? É a loja normal do jogo. Vai em Conta. Histórico de compra. E tá aqui. Dois Reembolsos conforme tava lá no site. Aqui tem uns itens, mas eu não consigo reembolsar. Principalmente porque são compras que eu fiz aí através daquela loja, né? A loja, você não consegue reembolsar. Você consegue reembolsar somente o que você compra direto pela loja aqui. Pela coisinha que vem de carta que você não consegue. E coisas que você comprou com Essência Azul durante a loja de AP. Então, ó. Essa skin do Cain aqui, do Ken, sei lá. Falem como vocês quiserem. Dá pra reembolsar, mas eu não vou fazer isso porque eu gosto dela. Peguei na promoção, 540 RP. Ou eu posso pegar... Aliás, reembolsar o Aphelios, né? Que eu peguei por Essência Azul também na loja. Ou eu posso reembolsar qualquer um dos Cromas que eu peguei naquela loja de Essência Azul. Mas eu não tô precisando de Essência Azul agora. Então, eu prefiro os Cromas. Até porque tem dois do Chaco que eu gosto muito. E por enquanto é só. Tem mais um lá embaixo, mas não dá pra ver porque eu baixei o vídeo. Pera aí. Aqui, ó. Tem mais um aqui que é um campeão que é a Senna. Quando foi lançado, 10 de 11 de 2019. Então, é um método bem fácil. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixem um like pra fortalecer o canal. Por favor, não assistam o vídeo sem deixar o like. Senão o canal vai à falência. Já tá. Mas, enfim. Valeu, falou, é nóis.